Quem esteve no saguão de desembarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes pode conferir a intervenção da campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas. Uma gaiola de madeira medindo 65 centímetros cúbicos, adesivada com a imagem de uma mulher aprisionada, ficará circulando nas esteiras de bagagem até o dia 31 deste mês. A ideia é sensibilizar as pessoas que chegam no aeroporto. Para Infraero, a campanha só traz benefícios para os amazonenses. Além da gaiola, uma apresentação teatral com a peça Sonhos Traficados mostrou meninas enjauladas que tiveram sonhos destruídos por conta do tráfico humano.